Olha, a varíola dos macacos é considerada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, uma emergência de saúde global. A transmissão aqui em Goiás já é comunitária. Muitas dúvidas surgem a respeito disso e aí muita gente já começa a entrar em pânico. Pra gente esclarecer e orientar a população da maneira correta, sem mitos, sem fake news, tá gente? A gente vai conversar agora então ao vivo com a superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, a Flúvia Amorim. Flúvia, muito obrigada mais uma vez pela gentileza de atender esse nosso convite, pra gente tirar dúvidas, né? Porque a gente sabe que há já uma transmissão comunitária. E aí, por exemplo, a criança vai fazer natação ou tá num clube, pode pegar ali pela água da piscina? Bom dia. Bom dia, Manuela. A primeira orientação que a gente tem repassado nesse momento é sobre os sintomas e o que fazer em relação, caso a pessoa presente esses sintomas. Então, o principal sintoma que caracteriza essa doença é a lesão na pele. Então, criança com lesão na pele, primeiro, ela não pode ir pra piscina. Esse é o primeiro ponto. Porque o contato se dá principalmente pele com pele, mas também pode acontecer pela gotícula de saliva, pode acontecer pelo contato com objetos que essa pessoa doente também encostou. Então, qualquer contato pele com pele ou pela gotícula, sim, pode transmitir a doença. Por isso que a orientação primeira é, apareceu lesões súbitas na pele, como essas que estão aparecendo aí, nessas imagens, a pessoa deve pensar que pode ser, inclusive, a varíola, e procurar imediatamente assistência médica. É, isso aí, sem dúvida alguma, a gente tem que orientar as pessoas, né? A gente sabe que deve haver um preconceito muito grande, né, Flúvia? Muita gente pensa, é comigo? Não, sim, pode acontecer com qualquer pessoa, tá? A gente, inclusive, tem a informação de que, em boa parte dos casos, né, Flúvia, a transmissão é por relação sexual, mas não é em 100%. Então, se você tem, ou alguém da sua família tem, não significa que a contaminação foi por esse meio. Pode ser, como a Flúvia acabou de falar, por um outro contato direto até a gotícula de saliva, né, Flúvia? Exatamente, inclusive com objetos, com a roupa de cama, com a toalha, com lençol. Então, esse contato com essa secreção dessas lesões é o que mais faz com que a transmissão aconteça. Inclusive, é tanto, não é só específico de um grupo, nós já temos casos em crianças no Brasil. São Paulo mesmo já confirmou vários casos em crianças e adolescentes. É, por isso eu te fiz essa pergunta, Flúvia, porque fica essa preocupação, né? Será que, então, eu tenho que tirar meu filho da natação por enquanto? Por exemplo, se a pessoa vai numa loja, vai experimentar uma roupa, há esse risco de quem experimentou antes estar com a doença e transmitir pelo tecido, por exemplo? Se a pessoa tiver com lesão, existe a possibilidade. Entendi, mas se ela não tiver a lesão, não tem a transmissão? Não, sem a lesão, não. Porque o vírus está ali naquela lesão, tá? Aí, a importância é dar o uso de máscara também, né? Sim. Porque pode ser pela gotícula de saliva, ao conversar, ao espirrar, ao tossir. Então, é importante também, a pessoa que está doente, que ela está com suspeita, primeira orientação, procurar assistência médica e ficar em isolamento. Ela não deve ir para a festa, ela não deve entrar em contato com outras pessoas. Enquanto aquela lesão, que pode ser única ou múltipla, ela não cicatrizar completamente. Inclusive, com queda daquela crosta, que forma no final da doença. Ô, Fúvia, essa lesão, ela dói? Porque, às vezes, a pessoa pode confundir a lesão com uma lesão de... A gente, por exemplo, está nessa época de seca, tem pernilongo para todo canto, né? A minha menina é alérgica. Picou, fica aquela bolinha, depois dá aquela pontinha amarela. Às vezes, pode confundir, né? Pode confundir isso. Haver confusão, sim. Agora, lembrando que, nos casos da varíola, o que a gente tem visto dos sintomas? A pessoa, uma grande parte, apresenta uma febre, uma febre alta. Após o término dessa... Geralmente, três dias após a febre, começam a aparecer as lesões. Como eu falei, pode ser única ou múltipla. E outro sintoma que está sendo muito comum é o aparecimento de gânglios infartados, né? Que são as ínguas que aparecem na região do pescoço, das axilas, da virilha. Então, a gente tem visto também muitos casos apresentando esse sintoma. Então, febre apresentou esses sintomas e, principalmente, as lesões. Aí, sim, a suspeita deve acontecer em relação à varíola. Tá bom. E aí, claro, a gente está alertando para isso, porque se a pessoa, né, tiver a lesão, a pessoa, pelo amor de Deus, não vai para a escola, não vai para a natação, não vai experimentar roupa em loja, não vai fazer nada disso. Porque aí, se a pessoa não tiver a lesão, esse contato de um tecido, alguma coisa, não vai acontecer. Claro, se não for também pela gotícula de saliva. Aí, a gente tem um controle maior da doença. Por isso, teve qualquer sintoma, procura a unidade de saúde. Exatamente. O que mais caracteriza é a lesão, Ana. Porque, assim, às vezes, uma febre, tosse, né, isso não caracteriza uma suspeita de varíola. Mas a lesão, sim, é a principal característica. Tá bom. Flúvia, muito obrigada, viu, pelas informações. E como a Flúvia disse, né, tem a lesão e aí teve uma febre ou tem essa questão dos gânglios, alguma coisa assim, já fiquem em alerta, né? Porque, às vezes, você olha ali uma feridinha e fala, ah, não é nada, é uma picada de um sinto. A turma que foi para o Araguaia, volta alérgica, vira tudo empolado. Não, não é nada, não. Mas observa outros sintomas também combinados, tá bom?